No ar, faixa vibre, rádio jornalismo de verdade, a informação vibre e a qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o bom trajetório. Vamos aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apretação, Paulo Matarinho. Apretação, Paulo Matarinho. O MDB lança hoje o seu documento Encontro para o Futuro em Brasília, no momento em que cresce a pressão para Michel Temer desistir de sua pré-candidatura na eleição em benefício de Henrique Meirelles. E sob pressão dos Estados Unidos, governos de países aliados de Washington declaram não reconhecer a vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais da Venezuela. Enquanto isso, porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores da China defende respeito à decisão do povo venezuelano. Essas e outras notícias nesta terça-feira, 22 de maio do ano de 2018, no programa Faça. O comentário de Paulo Passarinho. A crise brasileira se aprofunda. Esse movimento dos caminhoneiros, por exemplo, mostra muito bem como que é absolutamente inviável essa nova política de preços praticada pela direção da Petrobras. E os caminhoneiros paralisaram ontem pelo menos 20 estados, estradas, avenidas, causando um tumulto gigantesco. Mas, afinal de contas, estão defendendo o seu. Parece que reagem da mesma maneira que esse empresariado brasileiro que só pensa em si. Ontem, por exemplo, o senhor Bolsonaro esteve aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro. E, incrivelmente, foi extremamente bem atendido e, principalmente, aplaudido. O jornalista Bernardo Melo Franco, hoje, no jornal O Globo, ele aborda algumas das passagens do ex-capitão do Exército na sua pregação rumo à campanha presidencial. O senhor Bolsonaro afirmou o seguinte para a seleta plateia de empresários. Abre aspas. Se eu fosse rei de Roraima, em 20 anos teria economia próxima à do Japão. Pois bem, João Jair Bolsonaro começou desta maneira o seu discurso de ontem na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Cerca de 300 empresários pagaram entre R$ 180 e R$ 220 para ouvi-lo. O ingresso dava direito a almoço com opções de carne, massa e bacalhau. Nada pode ser feito lá, reclamou o deputado, referindo-se à terra que elege Romero Juca. Ele não explicou a mágica que igualaria nosso estado de menor PIB ao terceiro país mais rico do mundo. No entanto, aproveitou-o para atacar os alvos de sempre, índios, ambientalistas, quilombolas. Para Bolsonaro, o problema da Amazônia não é o desmatamento, e sim a proteção da floresta. De olho no voto ruralista, ele prometeu frear a criação de reservas e rebaixar o Ministério do Meio Ambiente, que passaria a ser subordinada à agricultura. Abre aspas. A questão ambiental dá para driblar. É ter um ministro que seja patriota. Fecha aspas. Fecha aspas. O capitão acusou a ONU de tramar a criação de novos países em território brasileiro. Em seguida, abandonou o tom nacionalista e defendeu uma parceria com os Estados Unidos para explorar as riquezas da floresta. Abre aspas. Estive duas vezes com autoridades americanas. Fecha aspas. E quem seriam os interruptores do governo Trump? Abre aspas novamente. Sem entrar em detalhes. Desplistou. Depois da viagem amazônica, Bolsonaro engrenou o discurso radical que o impulsionou nas pesquisas. Prometeu combater a violência com mais violência ainda. Ameaçou reprimir ocupações com chumbo. Chamou-os sem terra de marginais e terroristas. Afirmou que pretende invadir o Ministério da Educação com lança-chamas para tirar tudo que é simpatizante do Paulo Freire de lá. O deputado defendeu mudanças na lei para dificultar a punição de policiais acusados de homicídio. Abre aspas. Matar um vagabundo com um tiro ou vinte tem que ser a mesma coisa. Fecha aspas. Ele discursava a poucos metros da Candelária, palco da chacina que matou oito crianças e adolescentes em 1993. Bolsonaro estava acompanhado por Paulo Guedes, seu favorito para o Ministério da Fazenda. Chegou a apresentar o economista como namorado eternamente falando. Fecha aspas. Nossos cérebros estão fora do Brasil. Aqui não é um terreno fértil, comentou. Pela animação da plateia, o jornalista Bernardo Melo Franco ironiza. O capitão deve ter alguma razão. O que não tem razão alguma, evidentemente, é esse empresariado absolutamente alienado e principalmente egoísta olhando o seu próprio umbigo no momento em que o nosso país mergulha numa crise sem precedentes. Uma crise que tem justamente nesta raiz, nessa raiz absolutamente alienante do nosso empresariado, uma das razões de todos os problemas que temos vivido. Essa é uma questão muito grave de ser enfrentada. A alienação dos brasileiros em relação ao nosso próprio país. O que precisamos hoje é principalmente recuperar uma identidade nacional que nos permita pensar o nosso presente e especialmente o nosso futuro, com base justamente nas nossas imensas potencialidades e principalmente olhando prioritariamente as nossas imensas necessidades. A opinião do Baixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes, 1 dezembro de 60 anos O que é 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 O que é isso? Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o guia-felizmo e a terceirização dos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. O que passa em um concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa da interência nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos impedir o desmonte das cadeiras de Estado em favor de interesses políticos e partidários. Valorizar o servidor concursado. O objetivo é conservar as liberdades democráticas e os direitos dos cidadãos. Movimento Nacional em Certeza do Estado do Brasil. Celeste, bom dia. Celeste, bom dia. Você ouvir o programa. Está de rádio, pode? 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 Basta fazer um depósito, qualquer que seja o valor, em favor do Banco do Brasil, na sua agência 0183, dígito X, na conta corrente 142426, dígito X. Esta conta pertence à Associação de Engenharia Petrobras, mas a missão de todos são utilizados exclusivamente para as despesas do nosso programa Pachanico. O CNPJ da Associação de Engenharia Petrobras é o de número 34131870, barra, mil ao contrário, registro 11. A sua compreensão é fundamental para manter a faixa dívida. Então, enquanto esse ladrão, ele entregou-se aqui, esse aqui é o negócio que ele faz sempre, ele põe a letra também. Agora, apareceu o pulmão, continua aí com a movimentação, e quando o normal, o motorista vai encontrando o trânsito bem pesado por lá. E o que ele entregou o cachorro, parece que eu me dei palhaça? O que ele entregou a -"Pachanico"? E eu vou lá palhaça? . 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 de Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e meu bom dia principalmente a vocês ouvintes que podem aqui participar através do telefone 25431360 ou nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço faixa.livre.com.br. Caso vocês tenham acesso à internet, é possível também nos enviar mensagens pela nossa página do Facebook. E lá pela rede é possível também acompanhar o nosso programa em tempo real. Basta ir até a página da Associação de Engenharia da Petrobras, uma das nossas entidades patrocinadoras. O endereço da página é www.aepet.org.br. E na nossa página do Facebook, hoje nós temos uma novidade. Graças à nossa jornalista Natália Moraes, nós estamos transmitindo ao vivo, com direito à imagem do estúdio, aqui na Bandeira Desaene, do nosso programa faixa livre. Então, se vocês têm acesso à rede, acessem a nossa página do Facebook e vocês poderão acompanhar ao vivo aqui o programa faixa livre de hoje. E dando início às nossas entrevistas, na ponta da linha, eu cumprimento o senador do MDB, eleito pelo Estado do Paraná, Roberto Requião. Senador Requião, bom dia. Bom dia, Paulo. É um prazer estar no português, no Brasil. Prazer é todo nosso, num momento tão importante do país, não é, senador Requião? Hoje o MDB realiza um encontro para lançar o seu documento Encontro para o Futuro. Parece que são diretrizes aí para, inclusive, a disputa das próximas eleições presidenciais. E, na semana passada, eu, inclusive, dei uma nota aqui no nosso programa, o senhor levantou a possibilidade de se lançar pré-candidato à presidência pelo MDB. Gostaria que começássemos por aí a nossa conversa. Existe essa possibilidade real no momento onde, pelo menos pela imprensa dominante, as informações que temos é que cresce a pressão dentro do seu partido para que Michel Temer desista da sua pré-candidatura à reeleição, pelo nome, apoiando o nome do Henrique Meirelles. Como que você vê a possibilidade do seu nome ser alternativa do MDB? Paulo, o documento Encontro para o Futuro e a candidatura do Meirelles se assemelha à do Instituto de Umbro e o Interdenato, que o Regerente do São João, que ofereceu aos seus seguidores do Equador e do São Paulo. Não há nenhuma possibilidade de se prosperar. Há o Ponte para o Futuro, as medidas tomadas pelo que eles colocaram no Brasil, numa situação de extrema, não erros brutais. Há o Ponte para o Futuro. É um documento onde o que se destaca é a absoluta falta de fraternidade, inteligência econômica, é a visão liberal, eu não diria nem neoliberal, é o liberalismo, mas o mercado, a visão do lucro, esquecendo as pessoas, esquecendo, como eu disse inicialmente, a fraternidade. Isso levou o Temer, o MPB, o Temer, a uma reeleição de 70% e há uma possibilidade eleitoral que não trabalha a 1%, seguramente o Neirelles não ultrapassaria 0,5%. Eles ainda tem o apoio na ganância dos mercados, dos banqueiros, dos empresas, mas eu não vejo nenhuma possibilidade de se prosperar. E no momento eleitoral, o PCB deve ter acordado o país. A paz que se exige, nunca foi partidária dessa série. O documento do Paulo do PCB, no PCB ao qual eu ingressei aí da jovem, chama-se Esperança e Mudança. É um documento nacionalista e desinconvenenista. É um documento que se suporta, entre outras coisas, nas ideias do Temer, na participação dos investimentos do Estado, na recuperação da economia. É um documento que se inspira na recuperação da Alemanha, na década de 30, econômica, com Yalm al-Chach, e se inspira fundamentalmente no meio dia, no norte-americano, no novo pacto do Frank, Fernando Ruther. E no caso americano, esse documento, o documento aproposso, norte-americano, se suportava na diminuição daquela horária, para colocar mais trabalhadores, para trabalhar, e no aumento de trabalho, paralelamente, grandes investimentos. Porque numa crise do Paulo, o capital não investe, eles não investem com a certeza de que o luta, só que ele precisa tirar do país uma crise, é o poder público, inclusive com veste alçamentário, e principalmente com veste alçamentário. Aliás, assim foi o processo de desenvolvimento de todos os países que lograram constituir projetos próprios. O próprio Estados Unidos operou com déficits gigantescos para se constituir nesse império que ele é hoje. Agora, aqui no Brasil, nós estamos completamente hoje submetidos à pressão do grande capital. Como que você, dentro do MDB, poderá superar isso? Veja, eu não sei se vou poder superar ou não. O que eu garanto a você é que eu não me ouvi. Eu fiz uma pesquisa pela internet aos delegados, a virtualizar, num sistema que cada delegado pode responder sim ou não. Essa pesquisa é violável. O delegado responde ou não responde. Essa pesquisa atingiu 158 delegados. Desde 158, apenas 93 responderam. Desses 93 que responderam, sob a possibilidade de termos de uma candidatura nacionalista e desenvolvimentista, em oposição a essa loucura toda que está aqui no Brasil, 80% responderam afirmativamente. Me apoiariam numa tentativa de participar da Convenção Nacional. Veja, eu estou te dando realidade. Eu não estou falteando com ela, porque isso seria ruim para mim, inclusive. 150 e poucos receberam a pesquisa, até agora. 150 e poucos, 93 responderam. 80% desses 93 colocaram afirmativamente na minha posição. Agora, quem são esses delegados? Para a gente entender com clareza o que está acontecendo. Esses delegados, de certa forma, foram escolhidos nos diretórios, pelos comandantes dos diretórios, que estão fundamentalmente os parlamentares estatuais federais. Não é? Então, eu acho o resultado muito bom, mas não é definitivo. Eu espero que o PSDB, na base, tenha uma reação com essa loucura do PSDB com o PSOL, que foi capturado pelo financiamento privado dos Estados Unidos. Eles não têm nada a ver com os princípios programáticos do nosso partido. Como, de resto, ninguém mais tem no Brasil e para aquilo algum. Um financiamento privado, um patrocinador, um mandamento prevócio dos seus financiadores. E os seus financiadores dão, ou que dão, que a gente conhece hoje, a exaltão. É, o problema é que esse financiamento privado, na prática, foi substituído por esse fundo eleitoral, que beneficia principalmente os grandes partidos. E aí, essa influência, vamos dizer assim, da cúpula do partido, e não só do MPB, de todos os grandes partidos, na verdade, aumentou esse processo último de troca-troca partidário, e mostrou muito bem isso. Os parlamentares obitaram por recursos garantidos desse fundo eleitoral para as suas respectivas campanhas. Me parece que, numa situação como essa, fica muito difícil o seu pleito de pré-candidato à reeleição, ou eu estaria enganado? Na verdade, eu estou fazendo uma pesquisa. Eu exponho aí a luta. Sempre me discuto. Mas eu estou fazendo uma pesquisa partidária. Eu tomei conhecimento pela imprensa, um dia, e o jogo do Meirelles seria o seguinte. Ele abre mão do fundo para a cidade, que poderia ser distribuído entre os parlamentares que dominam o PTB, e faz a campanha, entre aspas, com recursos próprios. Ou seja, recursos daqueles que ele representa. Seriam recursos dele mesmo, né? O que mostra muito bem... Ele tem os restartidos em qualquer operação financeira, em qualquer praça financeira do mundo, né? Podemos dizer assim. Já que ele é o homem global das finanças. Agora, o senador, em janeiro, eu soube que uma reunião da Frente Brasil Popular levantou a possibilidade do senhor vir a ser o vice-candidato à presidência da República na chapa que viesse a ser presidida pelo ex-presidente Lula. Agora, isso implicaria a sua saída do MPB, pelo menos até aquele prazo, onde os parlamentares poderiam fazer trocas de partido. Em primeiro lugar, quero saber se essa possibilidade realmente existiu. E, em segundo lugar, por que o senhor não aceitou essa possibilidade? Me parece que teria sido uma alternativa mais objetiva para viabilizar uma chapa, por exemplo, que eu tenho certeza seria empolgante nas eleições presidenciais. Uma chapa Lula-Requião. Paulo, essa possibilidade foi cogitada, mas ela não foi colocada ali. Quer dizer, eu não recebi essa proposta. Eu fui consultado por alguns quadros do Partido dos Trabalhadores sobre isso, mas nunca ela foi colocada diretamente ali. Em determinado momento, alguém me disse, não, senta no PT e vai disputar a compensação. Não, não tinha cabimento. Deu ser um aligual, um chegado de novo, disputar contra a série de petistas, que irraizados no Partido dos Trabalhadores, com serviços magníficos prestados ao PT e ao Brasil. Então, ela não foi, de fato, colocada na prática. Agora, nesse momento, há muita dúvida com relação a essa aparente estratégia escolhida pelo PT. Manter o Lula como candidato ou pré-candidato à presidência da República, mesmo na situação em que ele se encontra. E isso, na verdade, não é uma questão que atinente ao próprio interesse do PT. É, na verdade, uma questão relevante para um conjunto de forças oposicionistas, onde um campo de forças, onde, inclusive, me parece, o senhor se situa. Como é que você vê essa questão do campo oposicionista mais ligado ao lismo se posicionar na corrida presidencial? Porque, nesse momento, me parece que há uma divergência. Há muita gente apostando suas fichas, por exemplo, numa candidatura do Ciro Gomes, atualmente, no PDT. Outros dizem que é dentro do PT que tem que se buscar um nome alternativo ao Lula. Você tem alguma opinião sobre isso? Sim. Eu acho que está corretíssima essa posição. O Lula é o nome fino, o nome organizador dos artigos trabalhadores. Com a insistência da candidatura do Lula, o que pode ocorrer, não dá impacto legal para isso, na própria legislação eleitoral, ou mesmo que não ocorra, ela coesiona o PT e transforma o PT, ou mantém o PT, essa posição de símbolo da identidade com os trabalhadores. O que os outros partidos não têm. Parece que o problema básico do Partido Brasileiro é que eles foram reconstituindo e elegendo quadros fora dessa restação laboral. São pequenos empresários que não se identificam mais com o trabalho. Eles se identificaram no Congresso Nacional num determinado momento com a aposentadoria. Porque se eles têm um parente, ou mesmo um pequeno empresário quer se aposentar o dia, e isso evitou que o governo atropelasse toda a legislação presidencial e a presidência pública no Brasil. Mas o Partido dos Trabalhadores, na sua base, é um partido que tem ainda a grande inequidade contra o trabalho. Ele tem uma militância vinculada ao movimento sindical, vinculada ao trabalho, que sabe o que é brigar por salário, sabe o que é representar o movimento de saúde e procurar uma escola pública. E esta base de deficiência é fundamental para ser um Congresso Nacional de melhor qualidade. Se hoje o presidente é afastado da legislatura do Lula invadia, a meu ver, a possibilidade concreta de uma significativa eleição de quadros populares identificados por danos dos trabalhadores do povo brasileiro, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Eu acho que a estratégia é perfeita. E o Lula deve ir até o último momento. Até o momento em que o Tribunal Eleitoral disseram, pode ou que não pode. Neste momento, sim, se mantém a candidatura definitivamente, mas ainda está consolidada esta campanha nacional do que tem, identificando candidatos vinculados aos interesses dos trabalhadores do povo brasileiro ou não, está aí neste momento. Deve ser procurado em outro caminho. Mas até o último momento da decisão do Tribunal Eleitoral, o Lula deve ser candidato pelo que significa simbolicamente na mobilização do Brasil contra o liberalismo. É, eu também acredito que não haveria alternativa para o PT e principalmente para o Lula. Agora, para essa estratégia ser mais consequente, não seria interessante termos logo um pré-candidato à vice-presidência, de modo a poder vocalizar, o Lula está preso, vocalizar as ideias centrais da plataforma do PT? A opção do Lula, pessoal dele, foi se manter em tempo como porta-voz, que teria o papel desse vice, de presidente, a presidenta do PT, a Gleida. E ela vem saindo muito bem, com muita firmeza, muita integridade, está cumprindo esse papel, porque fora agora, fora da detenção da Polícia Federal do Paraná, da visão política do PT. Entendo. E haveria possibilidade, no seu ponto de vista, a própria Gleise Hoffman ocupar formalmente esse lugar de pré-candidata à vice-presidência? Sim. Mas a Gleise, conheço a Gleise desde menina, a história dela é muito interessante. Ela, na juventude, tinha festreira, depois se envolvou com a teologia da libertação, acabou sendo militante do PT no meio da ISP do PT. A Gleise tem demonstrado claramente que tem lado na militação e é uma idealista do partido. E hoje está vocalizando a corrente mais autêntica do partido dos trabalhadores. E, junto com uma série de quadros de prescritos, não devem diferenciar a posição do Haddad e da Gleise, do Wagner e da Gleise, porque ela está vocalizando a síntese de tudo isso. Com uma fidelidade, com uma competência notável. Agora, mais importante do que os pleitos dos diversos candidatos seria a gente ter condições de superar a crise, que é econômica, é social, ela é institucional, é ética hoje no nosso país. E nós temos aí problemas gravíssimos. Por exemplo, nós estamos sofrendo um ataque violentíssimo dentro da Petrobras, que agora, inclusive, demonstra toda a sua contradição com esse movimento dos caminhoneiros, justamente contra a política de preços adotada pela atual direção da Petrobras. Como é que você vê esse movimento e, especialmente, a necessidade de a gente alterar por completo o tratamento que a Petrobras vem recebendo? O senhor tem sido muito importante aí no Senado, inclusive na denúncia do que vem sendo feito dentro da nossa maior empresa e, principalmente, defendendo uma mudança substantiva nos rumos da Petrobras. Como é que o senhor vê essa batalha nesse momento? Paulo, você diz, eles transformaram o petróleo brasileiro em uma comódica. Eles deixaram de ter a missão estratégica do ponto de vista do interesse nacional. É uma comódica controlada por interesse nacional. Eles estão acabando o coletivo, eles estão ocorrendo pela exportação de uma cruz, pela importação dos dívidos da gasolina e dos derivados de petróleo, que está crescendo de forma fantástica, fundamentalmente fina nos Estados Unidos. Mandamos o petróleo para lá e importamos o resíduo. Eles estão no caminho que é uma verdadeira loucura. Eles aumentam o preço do petróleo de manhã, de tarde, de noite, tratando-se como uma comódica ao sabor dos interesses do mercado. Então, não é o petróleo para o Brasil, é o petróleo para a economia norte-americana, basicamente. Eu acho que a Petrobras está ocupada por um fruto de bárbaros, extremistas, liberais. Liberais, ou seja, com a visão econômica corrompida. Ao lado disso, a manutenção da corrupção financeira também, porque eu não acredito que estejam fazendo tudo isso por um idealismo destruído e por uma visão corrompida. Nós estamos com a Petrobras invadida por um grupo de bandidos de uma união particular, como eu que usei. E os caminhoneiros, que foram um instrumento aqui, como foram os mais claros, mais visíveis e derrubados do alheio, foram um instrumento para a cassação da vida. O Brasil, nós estamos sentindo agora, na pele, o que aconteceu com o liberalismo econômico. É aquela história. Aqui, por exemplo, a fantasia do crescimento que não existe, mas da realidade entrando pela porta e pela janela das casas, entrando pelos tanques dos caminhões, que não aguentam mais, não conseguem formar um preço, com essa flexibilidade de preço do petróleo, mudando várias vezes uma semana. Então, nós estamos vendo o impacto da realidade a essa mortalidade econômica, essa insuficiente de preguiça de dormir na Petrobras. É um momento interessante da reação do caminhonês. Agora, o mais importante é a gente ter condições de mudar essa política através, me parece, nessa altura do campeonato, apenas via um novo governo que venha a ser eleito aqui no Brasil nessas próximas eleições presidenciais. E aí, a gente volta ao problema da própria disputa. Me parece que os setores progressistas estão muito divididos, senador Requião. O que talvez venha a salvar um pouco a situação é que a direita não somente também está dividida, como não apresenta nenhum candidato, até o momento, competitivo. E, nesse sentido, há muita gente, inclusive, que fica preocupada com esse cenário próximo de hoje até outubro. Como é que você vê a possibilidade aí dos setores progressistas de fato vir a vencer a lei só? Veja, Paulo, eu não acho que a direita seja dividida. Ela está perdida. A direita está reflexa, não é? A direita está reflexa. A direita está reflexa. Nós vemos a candidatura do povo, grande, desde que eu aprendi a conhecer o melhor, vi uma entrevista dele, mas achei que aquela entrevista que ele deu, a cultura, faltou a visão nacional. era uma entrevista focada nas liberdades de manifestação, nas verificações de acordo com o setor, sem caso, mas faltou a perspectiva da soberania brasileira de certa forma. Ele não disse que ele não tenha. A entrevista não traduziu isso. A Manuela está no papel muito bonito. Ela está dando uma sustentação ao seu partido, que hoje é um partido claramente nacionalista e progressista, e está dando a possibilidade de uma eleição parlamentar significativa para o fim dos políticos. Já o Ciro Bomes está numa declaração dele na internet, eu surdi aquele dia, se eu vier a ser presidente da República, eu não faço o reverendo revogatório. Eu mando imediatamente um projeto para o Congresso Nacional, mudando a CLP. Você sabe que isso não é possível, né, Paulo? Porque o Congresso Nacional, que justifica, mas talvez está sobre isso no início do nosso papo agora, o Congresso Nacional vai ser mobilizado pelo fundo eleitoral. Ele vai privilegiar de forma clara, no atual quadro, os atuais parlamentares que são, com uma ideia conservadora impressionante. Então, quando ele diz, vão mandar para o Congresso Nacional, ele está fazendo um gesto absolutamente imediatamente, porque o Congresso Nacional refeitaria facilmente o processo dele. O que nós temos que fazer, veja que eu estou contando ainda com a polarização da candidatura do Lula, e a possibilidade de conseguirmos uma mudança de qualidade no Congresso Nacional. Mas o que seria possível é o referendo revogatório. E o referendo revogatório seria uma mobilização comunitária. O Presidente da República sempre mobiliza uma qualidade mais significativa do que a eleição parlamentar, que é a eleição de diversos partidários e a eleição das pessoas que têm dinheiro e influência. São os ricos, os racialistas, os evangélicos que estão crescendo, que têm uma possibilidade de base eleitoral um pouco diferente daquela ideológica e programática. Então, a única possibilidade seria um referendo revogatório. E, paralelamente a isso, a revogação se manda ao projeto. Se o Congresso for conservador, ele vai testar seu lado o projeto, mas aí o Presidente teria um instrumento do resto. Agora, se ele não revoca o anterior, e o projeto que ele mandasse ao Congresso Nacional fosse adulterado, mesmo que bom fosse adulterado, ficaria valendo o que o TNC. Então, não é por aí. Eu acho que o Ciro procurou um caminho que fosse cômodo e palatável para o conjunto das forças políticas que dominam a economia brasileira. Não é por aí. Eu, inclusive, fiz uma observação ao Ciro, que eu tenho como parceiro, como amigo, no meu Twitter e no Facebook. Então, o problema é esse. Nós precisamos, na administratura do nosso Lula, para editar a velha prática, a prática da criação em todos os quadros. Eu vi entrevistas do Ciro ontem com o SBT e ele dizia que depois abri as suas costas para o PSDB. Eu acho que não é o PSDB de pessoas onde existem quadros casuais. Existe gente boa no PSDB também, na base do PSDB. Eu não tenho dúvida disso. Mas quando existe, ele está fazendo uma abertura, professe de ser do liberalismo econômico, dos quadros que querem eliminar a fraternidade enorme na barbárie econômica do Brasil. Isso não é só no Brasil, com o Paulo Passarim. É no mundo que está acontecendo. Vejam o que aconteceu com a Grécia, que foi eliminada na condição de país soberano no planeta. A história que não consegue formar um governo, as dificuldades abertam na Alemanha. E a única saída, claro, não é esta frente com liberais. É a desigualdade em Portugal, que é uma frente de esquerda que está aumentando o salário, o investimento público e, proletivamente, está enfrentando isso. Ou seja, uma visão que é irisiana, de certa forma, inspirada na recuperação da Alemanha, do Horácio e do Rússio e dos Estados Unidos, com o apoio da leitura do nosso famoso economista desenvolvimentista no mundo, que é o que é isso? Agora, Requião, uma adoção de um programa dessa natureza no Brasil exigiria um confronto, claro, com a hegemonia, hoje, dos bancos e das multinacionais, não só na economia, como na política. Essa turma comanda a política, inclusive, através do dinheiro. E o que a gente observou, inclusive, nos governos do PT, é que houve uma tentação muito grande de uma conciliação, de uma conciliação nacional. Parece que, na forma de atuação dos nossos políticos, a ideia do conflito foi abolida. E o PT encarna isso. Nós temos aqui a nossa ouvinte, Sueli Bibas, que ela lhe pergunta se eleito, o senhor crê que o PT vai revogar as medidas impróprias do governo golpista? Então, essa que é a grande questão, porque o Lula encarna, justamente, essa tentativa de uma conciliação, que, me parece, já deu errado. Seria possível conceber um novo governo do Lula, onde ele enfrentasse, justamente, essa hegemonia que hoje temos de bancos e grupos nacionais? Eu conheço o Lula há mais de 40 anos. Eu acho que o erro foi ele. O erro foi o erro da conciliação com o capital financeiro. O capital financeiro que está sendo combatido no mundo, fundamentalmente, a Igreja no Papa Francisco. Eu li um documento ontem, da Igreja, sobre a batalha do capital financeiro, do movimento de Frankfurt, dos novos seguidores do agosto. E eles mostram que o capital financeiro agrediu o Estado com a sua precarização, a valorização do Banco Central, agrediu o Parlamento com o financiamento privado e, finalmente, agride a população com a precarização do trabalho. Eles já não consideram mais os destruídos para a visão dos homens do comércio e do mercado, mas são livres. Eles exploram o trabalho e ignoram, de forma absoluta, os destruídos que não conseguem nem acesso ao trabalho. A solução para isso, para meu ver, me parece que é a solução da Igreja de Francisco, hoje, e dos discípulos do Adorno na Alemanha, a qual, de certa forma, eu defini o sentido eles do mesmo discurso, é uma aliança do trabalho com o capital financeiro. O que não está conseguindo entender o empresário brasileiro, que está tentando diminuir a sua necessidade a cada dia, e atribui isso à evolução, ao avanço do trabalhador em termos salariais de direitos, o que não é verdade, o que está diminuindo a lucratividade do trabalho, é o avanço do capital financeiro. Você vê que 50% do dinheiro circulante do país desaparece na mão do financiamento, das prestações, das financeiras e dos bancos, e é isso que diminui a lucratividade do trabalho. Esse dinheiro é excluído, é excluído da forma líquida e circulante do país, e vai para ser empregado na rolagem das dívidas cada vez maiores do Estado brasileiro, em todos os Estados do mundo. A precarização do trabalho, que está na cabeça de serem formados empresários brasileiros, retira moedas circulantes do país. Ela diminui a capacidade de demanda do trabalhador do país, e diminui a capacidade de demanda, ela está prejudicando a produção, porque não há o que produzir, se não há o que encontre. Esse liberalismo econômico idiota, era cansado em prós e dentro, pelo Fernando Henrique Cardoso. Lembra quando ele dizia? Exportar ou exportar, exportar ou morrer. Ele estava tentando na solução do crescimento dos capitais investidos em países mais desenvolvidos do mundo, e estava segregando o Brasil, e aumentando a faixa dos absolutamente políticos, transformados na cabeça desses investimentos, numa infécie de vício social. Não é isso. A posição da Igreja vai na possibilidade da composição, hoje, do capital produtivo contra o trabalho. Mas alguém me diria, não existe mais o capital produtivo, porque o capital está na mão de grandes fundos de investimento, fundos de pensão, não é bem assim. Como é que fez na Alemanha o país? Ele derrubou, na posição soberana de administrador da economia, a lucratividade da lavagem da dívida a um título significante, e fez uma parceria com o capital produtivo, criando uma moeda, a moeda na moeda, que era um título garantido pelo país em investimento em infraestrutura. e foi o que fez, mais tarde, o Roosevelt, apoiado pelo Keynes, na Argentina, e acendendo a uma proposta do Henry Ford. Eu já conversei sobre isso no seu programa, Paulo. Sim, eu me recordo. O Ford, insuportável nas ideias do tempo, que é que a especialização aumenta a produtividade do trabalho, um trabalhador especializado, produz com mais qualidade e mais velocidade, com o mesmo salário, ele foi visto na linha de montagem. E a linha de montagem, que era o gerador dessa terra, ela deu a possibilidade de conseguir aqueles carinhos de uma maneira incrível, e o Estados Unidos inteiro começou a aderir ao Fordismo, a aderir à linha de montagem. E o Roosevelt quis condecorar o Ford, com a maior condecoração da história da Alemanha. E ele recusou a receber. E o Roosevelt perguntava, mas por que você recusa a Alecórdia? Eu recuso porque esse aumento da produtividade, com o terrorismo da linha de montagem, vai inviabilizar definitivamente o crescimento econômico dos Estados Unidos. Nós estamos aumentando a produção e não tem consumo. A produção vai quebrar da noite do dia. Meu Deus do que eu faço, retruca o Rússio, se o Ford dá a produção. Você tem que diminuir a carga horária dos trabalhadores, por lei, vai colocar mais trabalhadores na produção e aumentar o salário, por lei também, para recuperar a capacidade de consumo do país. Foi o início do New Deal no novo pacto. Posteriormente, ele foi na linha do charme alemão, com grandes investimentos públicos e hidrelétricas e tudo mais. Você sabe que até hoje a dragagem dos postos nos Estados Unidos é feita pelo Exército, não pela Marinha. tem uma boa parte das vidrelétricas administratas pelo Exército americano. Então, é uma visão atrevida pelo mundo. Agora, essa onda do liberalismo econômico, da marginalização, nos levará a crises sociais fantásticas. Daqui a pouco vão ser feitas islâmicas ou radicais, reunindo os excluídos, porque eles vão encontrar numa visão religiosa a única saída para a sua miséria, porque a economia não os aparará mais de forma alguma. Nós temos um caminho muito ruim, mas temos exemplos muito claros da possibilidade da recuperação. Eu digo isso quando acabo de ler no internet que aquele nosso público soberano, que era uma espécie de poupança nacional, foi sacrificado por um decreto dos tempos para pagar os rendiscos e os banqueiros. Nós tivemos que acabar com isso rapidamente. Mas eu acredito que a consciência está avançando a passos lágrimas, porque a realidade está entrando pela porta e pela janela dos brasileiros. E os caminhoneiros que fizeram o local de Brasil, o Brasil, vem agora com uma mobilização fundamentalmente puxada por autônomos, que estão sentindo na pele a contabilidade da polícia de petróleo do Parê, que isso tem sido melhor. Senador Requião, é sempre um prazer ouvi-lo aqui no Faixa Livre e eu agradeço muito essa importante entrevista e, principalmente, não só os seus alertas, mas a sua esperança. Muito obrigado, um bom dia de trabalho, um forte abraço. Bom dia a você, Paulo, sempre à sua disposição. Muito obrigado. Começamos aqui com o senador Roberto Requião, senador eleito pelo estado do Paraná, do IMDB, mas um crítico da linha predominante lá no partido, como ficou muito claro aqui na nossa entrevista. Nós vamos agora fazer um breve intervalo. Voltaremos em seguida aqui com esta edição do Programa Faixa Livre, que está sendo transmitida hoje pela nossa página do Facebook. Muitos ouvintes têm se manifestado. Nós agradecemos aqui, daqui a pouco eu vou ler aqui algumas das participações dos ouvintes, justamente comentando aqui essa nossa transmissão ao vivo pela página do Facebook. Já, já, a gente retorna. O futuro se constrói com a informação. Rede Bandeirantes de Rádio. Estão apresentando o Paraná. Estamos apresentando o Paraná. 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 O Aprom UNCLE few 1. Estão apon Fazendo 12 pontos abaixo-se, as outras outras outras一些 Molymer, Só para ter um dia o mês inteiro. Por um outro dizer que a gente chegou a ter um prato, né? Só um pouco. Se fosse um médico, você foi. Você tem um prato. O problema é isso, né? O que é tudo que eu acho que é o canal? Quem vai entrar ele agora? O que é o Daniel Paz? Você tem bom tempo agora na Rodovia 3, 72, 19, 4, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 18, 21, 15, 16, 16, 16, 17, 20, 16, 18, 20, 16, 19, 16, 18, 21, 17, 20. O Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma discussão. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o livro da terceirização dos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi reto e bem fez concurso público. Quem passa no concurso público tem legitimidade e credência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. Entenderam esse negócio de um pessoal de votação sob o total razão, a legislação total. Porque como houve um modo de extensão de quase 70% de parentes imóveis, na prática de 67% do mundo, agora na eleição do Trump, no voto dele, corresponde ao 27%, na eleição do Marx. Eu fui ver porque eu achei que você estava... Não, 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 não. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta ouvindo o nosso programa Faixa Livre e a Sueli Bivas, que participou aqui do nosso programa com uma pergunta ao senador Roberto Requião, ela comenta agora dizendo o seguinte, o NDB é um câncer no Brasil. Fica difícil apoiar qualquer partido que tenha coligação com isso. O PT vai fazer acordo com a turma do Renan Carreiros. Ela diz, é um absurdo. É, esse é o grande problema, né? Essa linha, vamos dizer, conciliatória que foi adotada pelo PT uma vez no governo, chegando ao governo federal, implicou no primeiro mandato do Lula essa opção por partidos, na verdade, fisiológicos. Isso, inclusive, está na base lá, na origem de todas aquelas acusações em torno do chamado mensalão. No segundo mandato já houve, principalmente no governo da Dilma, a opção, claro, preferencial de uma aliança com o NDB. O NDB é essa contradição que, inclusive, faz com que conviva numa mesma sigla uma pessoa como o senador Requião e um outro, como o Michel Temer, por exemplo, não tem nada a ver um com o outro, né? Agora, muitas participações aqui a respeito dessa novidade hoje do Faixa Livre, sendo transmitido pela nossa página do Facebook. O Jorge Pérez, por exemplo, diz legal ou ao vivo, bela surpresa, um bom dia a todos e uma ótima semana. Agora, o Jorge aproveita, o Jorge Pérez, para ironizar aqui, me parece, o Requião. Ele diz, Paulo, transmita ao senador que ele é muito bom para ficar no PMDB, no PM atual. Não dá para passar um recado desse para o senador, né, Jorge Pérez? Espero que você me compreenda. Já o Paulo Pablo Mendes, através do nosso e-mail, nossa mensagem eletrônica, ele diz que o golpe será derrotado com mobilização popular. A eleição só serve para denunciar o golpe, polarizar e mobilizar. Por isso, nesse momento, manter a candidatura do Lula é enfrentar o golpe. E muitas participações aqui por conta dessa nossa transmissão. Mas eu vou deixar de lado, porque na ponta da minha vamos conversar agora com o Gilberto Marigoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Professor Marigoni, bom dia. Como está, doutor Paulo Tomari? Mais ou menos, né, meio apreensivo com essa conjuntura, não só a nossa, mas a conjuntura mundial e especialmente latino-americana, que é o tema que eu vou explorar com você. Por conta da eleição, a reeleição do Maduro lá na Venezuela, os Estados Unidos resolveram bater bombo, convocar os seus aliados, e ele já conseguiu aí uma vitória, pelo menos aqui na América do Sul, com a adesão de vários países ou governos dos nossos países, inclusive o Brasil, todos questionando a vitória do Maduro. Bem, eu queria um comentário seu a respeito disso. A gente sabe que o governo bolivariano, ele é odiado aí pelas elites e particularmente por Washington. Agora, existe agora essa capacidade dos Estados Unidos em polarizar governos que hoje estão à frente de vários países aqui da América do Sul. É uma situação, relativa a anos anteriores, diferenciada. O apoio que, por exemplo, o governo do Lula sempre deu ao governo da Venezuela, nesse momento não existe, muito pelo contrário. O governo Temer é completamente subordinado ao Washington. E isso me parece, muda um pouco o quadro. Como é que você avalia a possibilidade da revolução bolivariana na Venezuela avançar? Bom, primeiro, bom dia a todos e todas. Você fala aí do Estado Unido, o senhor Daliás, que coloca o governo de São Paulo, e o senhor Daliás, que coloca o governo de São Paulo, e o senhor Daliás, que coloca o governo de São Paulo, e o senhor Daliás, que coloca o governo de São Paulo, e o senhor Daliás, que coloca o governo de São Paulo. Então, é o presidente de São Paulo justiça, que coloca o governo de São Paulo, que coloca o governo de São Paulo, que coloca o governo de São Paulo, e esse governo de São Paulo foi lançada na manhã da segunda-feira, e tudo indica que essa nota estava pronta antes das eleições, porque os termos detalhados dela, nós já tivemos notas de apoio, testes, colunos, acordos e todo tipo de lei, então, você sabe que uma nota extensa como essa não é fechada, das seis da tarde, quando fecharam as unidades da mulher, quando saiu o resultado, às dez da noite, ela estava pronta às oito da manhã, eu duvido que 14 governos tenham se reunido durante a noite para fechar uma nota, a nota estava pronta antes, eles estavam esperando sair o resultado para lançar a nota, e esse é o grande dado, antes das eleições do representatório, essa matilha de vira lá, já estava dizendo que não iria reconhecer o resultado, caso Maduro vencesse. Essa concertação, essa lheira, essa encontro da Maduro, logo de cara, ela é muito detalhada, mas ela diz o seguinte, uma coisa do tipo, devido a várias irregularidades do processo eleitoral venezuelano, o signatário deve dizer o seguinte, só que nessa extensa nota, não cita sequer uma irregularidade, ou seja, quais são as irregularidades que eles podem dizer? Vários observadores observadores que tiveram na Venezuela, constataram a misura do Tuey, e não são aliados da Venezuela, era o ex-ministro, que mesmo em espanhol, que era um patateiro, que foi muito crítico ao governo Chávez, que teve na Venezuela e constatou que o Tuey do Tuey concorreu numa situação de normalidade, sem conflitos, sem questões duvidosas e duvidosas. Tanto não é duvidosa, que são duas alegações feitas para contestar a limpeza do processo. A primeira é que o governo Maduro teria pago 10 dólares catados em um encontro que votou no Maduro. como o Maduro teve 5 milhões de, quase 5 milhões de dólares, a brincadeira sairia por 50 milhões de dólares. O presidente é um governo que está na perda, aquela perda aí, é meio difícil, porque ali está gastado num dia nas eleições, 50 milhões de dólares. A comprovação é um testemunho de meia dúzia, de poucos eleitores, e não tem provas disso, não tem nenhuma foto, não tem nenhum agente do governo Maduro. Então, essa é uma apuração muito duvidosa. A segunda é que o processo teria um grau de legitimidade grande, porque 54% dos eleitores já estiveram, ou seja, o comparecimento foi de 46% do total de eleitores. Quando o índice médio da Venezuela é 79%. Isso é mentira. A média de comparecimento eleitoral de Venezuela nos anos do governo é ao redor de 30% a 35%. Durante o governo Chávez, ele foi subindo e atingiu-se uma média de 63%, 64%. E agora nós chegamos de 47% que está dentro de uma média histórica positiva. Ela não está fora da média histórica dos eleitores do Venezuela nos últimos 40 anos. O que história é essa? A oposição teve uma campanha de boicote disso, de não comparecimento. Quando uma parte do eleitoral não comparece, mas não é a base da média histórica, em vez de dentro do processo atual do governo. Ou seja, as duas acusações de dados não se sustentam. A propósito disso, Marinho, me desculpe te interromper. Eu tenho um quadrinho aqui nas mãos, muito interessante, que mostra o percentual de votos de vários presidentes recém-eleitos aqui no nosso continente, ao mesmo tempo que apresenta o peso desses votos no total do eleitorado. Não, do eleitorado, do universo do eleitorado. Ou seja, já se descontando justamente essa abstenção, que em geral é muito alta nos nossos países, particularmente por conta do voto facultativo. Então, no caso do Maduro, ele teve 67,8% dos votos. E isso representa, no total do eleitorado apto a votar, 31,7%, justamente por conta dessa abstenção de 54%. Então, há uma redução em termos do peso desses votos que o Maduro teve no total do eleitorado. Agora, o Donald Trump, por exemplo, ele teve percentual de votação em 2016, lá nos Estados Unidos, de 46%. E isso representou, no total do eleitorado, apenas 27,3%. Então, veja bem, ele teve um percentual de votação menor do que o do Maduro e, em relação ao total do eleitorado, ele também tem um peso menor, 27,3%. O Maurício Macri, o argentino, teve um percentual de votação de 51,2%. E isso representou, no total do eleitorado, 26,8%. O Juan Manuel Santos, ele teve 53,1% dos votos. E isso representou, no total do eleitorado, lá na Colômbia, 23,7%. E, por fim, o chileno, o Pinheira, teve 54,6% em 2017, e isso representou 26,5% no total do eleitorado. Então, mostra muito bem que não há. Ao contrário, se formos comparar a situação da representatividade dessa eleição do Maduro, me parece, inclusive, maior do que esses outros presidentes que foram eleitos também, com características semelhantes em termos de abstenção e de percentual de votos. por isso, tem que ver. Isso é claro, então você tem que malvatar. Abre esse manifesto dos países, dos 14 mil na África aí, vindo de brindas, daí Romans do Kadak, pelos países. A gente nunca acha que eles falam de leitos, das leitos. Que eles, eles são os apujos dos Estados Unidos. Não é que são os que se chamam, são os seus grêmios, são os médicos e tal. Agora, é surtenente a assinatura de três países que viveram golpes institucionais e cumprir esses golpes foram prontamente representados pela Casa Branca. São os casos de Osunas, Paraguai e o Brasil, que querem dar expansão de democracias, posar de que a normalidade democrática existe em seus países. É que o presidente de Monique, a ver que a Auditon Lúcia, além de ser um boca suja que chinga todo mundo, está reduzindo o Brasil à periferia da periferia de mim. Porque, veja você, o sujeito consegue, numa sacada só, tirar o Brasil da Unasim, agastrando quatro países físicos, Arquitetura, Perú e Polônia. é, praticamente acaba com o Mercosul, ou o que diz que a Venezuela assuma a presidência do Brasil, e reduz a nossa, o peso do Brasil, dos bricos. Então, é um péssimo chancelera, assim, a gente tem que ir respondendo ao processo judicial, porque ele está reduzindo a presidência brasileira. Ainda assim, quando ele consegue o direito, pode pedir o Brasil não tenha voz, se quer, o processo de paz da Colômbia. O Brasil tem aí, quase 4 mil quilômetros de ponteira para a Colômbia, é um gigante da América do Sul, e não foi chamado para o diálogo entre as partes e o governo colombiano, do público, do país, do Brasil, para fora. O Brasil também não tem voz na promoção do diálogo na Venezuela. É bom ressaltar que não foi o governo do Lula, mas o governo do Fernando Henrique, que é o governo, o câncer, o governo do direito, ajudou em 2001, em 2002, a promover o diálogo na Venezuela e a construção do governo. Esse governo do Michelangelo não tem, se quer, forte internacional, não tem se quer a respeitabilidade, para promover o diálogo aqui na Venezuela. Então, esse manifesto é uma descrescência. O que me surpreende é que antigos jornalistas, que foram títulos há tempos atrás, hoje, ele fez um fato comum, ele escreveu textos e artigos, que foi conosco. É o cara do Eduardo Costa, que foi, durante os anos 80, importante jornalista para noticiar e fazer reportagens sobre a ditadura argentina e chilena. Hoje, ele é, ele é uma vergonha. Eu estava vendo agora, há pouco, quando ele se soma a essa voz de Calúria contra o governo venezuelano. Então, é um certo. É como diz o senhor Bouchard, que é o Samuari. Existe uma conspiração, que é o Samuari nos dias. Eu estou muito velho para citar que são conhecimentos. Eu só acredito em teoria da conspiração. Existe hoje uma conspiração contra venezuelano, que envolve a grande mídia internacional, que envolve as cancelaristas, que são internações exteriores, que são americanos, que são afastados financeiros, que são afastados do Rio, que são afastados do Rio, que são afastados do Rio, que são afastados do Rio. Em especial, a China, a Rússia, Cuba, a China América do Sul, a Bolívia e, por menos, o Equador. Mas a Venezuela não está isolada totalmente do Rio, embora os Estados Unidos, por toda a classe é contra ela. A propósito disso, Gilberto, inclusive na nossa manchete aqui a respeito dessa questão, nós chamamos a atenção que o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores da China defendeu claramente o respeito à decisão do povo venezuelano. E é nesse aspecto que talvez a nossa discussão torne-se mais relevante. Existem claramente hoje especulações a respeito de uma escalada ofensiva do governo Trump contra o governo Maduro e que poderia culminar, inclusive, com uma invasão militar. Eu quero explorar essa possibilidade com você. Você acha plausível isso? Evidentemente, se a gente olhar a história dos Estados Unidos e a história do nosso continente ou do nosso subcontinente, me parece que isso é mais do que plausível. Agora, nós temos um jogo de forças internacionais nesse momento que faz com que, inclusive, os chineses se manifestem aqui a respeito desse tensionamento que o governo norte-americano procura provocar com o governo venezuelano. Nesse sentido, eu te pergunto, seria possível, no seu ponto de vista, dentro do quadro atual, inclusive, frente às contradições dos Estados Unidos pelo mundo afora, uma aventura dessa natureza? Olha, se diz o Chico está chamada. O Donald Trump, em agosto do ano passado, dizia que a medida que ele tomara o sistema venezuelo, dizia quase um ano a esse tempo. Ele dizia não estar descartado na intervenção militar. Agora, a situação do venezuelano, como é que ele tem que preparar o governo para isso? Então, eles vão tensionando a situação, fazendo, creio que existe um quadro de extrema penalização, de extrema sofrimento da população, de uma crise humanitária, e, no circuito da ONU, a adoção de uma intervenção de creio no objetivo. Ainda não diz isso. Eles vão fazer, como se fosse um bloqueio econômico, que o governo que anuncia, que é um bloqueio econômico, que é um bloqueio econômico, que é um bloqueio econômico, que é um procedimento de um bloqueio. Ele chama, desde o seu vira-lata, daquilo da América Latina, para fazer o bloqueio. Você lê a nota do governo Trump, de ontem, e a nota dos governos latino-americanos, é uma mesma direção. Não reconhece o creio e se tem no circuito econômico o cabelo zero. Se a situação interna piorar muito, se houver uma situação de fome, também existe uma situação de dificuldades. Mas você não está ouvindo falar em um saco de supermercado, que é o primeiro sintoma de quando a população tem fome. Pode ser que tenha grêmio. Se a pessoa apertar, não existe isso. Eles querem criar, principalmente, uma crise humanitária, e uma crise humanitária pode ser justificativa para uma intervenção da ONU na Venezuela. Não existe. Não existe. Agora, é possível ver, também, historicamente, que os Estados Unidos nunca intervieram, diretamente, na América Central. É mais provável que o serviço sujo, que eu já sei, que o outro virá lá, é para tirar um ativo, que eu sou sujeito a um dos inúmeros, o Magno, o governo colombiano, o governo peruano e tal, para que eles façam essa intervenção na Venezuela. Talvez não seja um invadão que tenha planejado. No caso brasileiro, está se buscando, está acertado, do problema da migração que entre os irmãos nas fronteiras. Mas que uma migração não é uma migração econômica. Essas pessoas, e eu estou, boa parte delas, não está migrando para o Brasil de comprar os irmãos nas fronteiras. Não é uma fronteira feita, você atravessa. Você tem as condições de atravessar. Você tem pôr, você não é um barco que o pessoal mostra para atravessir. Não é uma catástrofe humanitária ainda o que existem lá. Não é nem de perto a situação que existe, por exemplo, no sul da Itália, os migrantes africanos tentando chegar no país. Não é nem de perto uma situação dramática de países como Cabo Verde, que, em Porto, em Porto, foi atendido um barco com o migrante do Capo Verdeano e da Porto Maranhão. É difícil dosar essas coisas. Digo, vamos contar que isso é bom. Se o Banco não se fica nos seus filhos, não se sabe. Você tem gente mesmo. Você não intervém. O apoio desses índoles forças armadas ao processo revolucionário bolivariano não é um cacife a favor do governo maduro? O governo é um governo que você consiga estabilizar a partir do Brasil em 64, porque, hoje, você, claramente, não são recadidos aí, não, não é? No início, claro, de atração diante da população dramática. Porque você não tem uma situação sobre o Brasil, em que o exército planeava a população democrática, como um general de Las Boas, feito durante o julgamento do mundo. em que o governo, no início, não existe o exército militar e não tem essa peter poderões que o judiciário sobre um processo político e não existe essa peter poderões que o paísат boat gravar sobre o processo político. São tudo disponíveis no acordo político e no entradito. Então, o governo adai, tem os dois dois da peter, quando ele está colocando tudo, no processo democrático do país. O processo de governo entrare é complicado, para quem tem a estabilidade do governo, está? que é o governo Maduro, eles não vão conseguir comprar um pedaço de uma maneira fácil. Eles vão dizer que nada é uma intervenção um pouco mais pesada da que esse objetivo que eu já tinha. Por fim, Manigoni, eu tenho uma pergunta aqui do Maurício, de São João do Miriti. Ele tinha dado o seguinte, no dia das eleições da Venezuela, o Brasil fechou a sua fronteira. Por que razão fizeram isso? Na verdade, foi o contrário, foi o governo de Maduro que fechou a fronteira com o Brasil. Qual a razão disso? Era justamente isso, para impedir o crime do ilegal, muitas vezes, de pessoas do laboratório que podiam colocar em dúvida a medida do processo que ela tem dentro da sociedade. Eu não tinha conhecimento de mais que o presidente. A razão da sociedade é que, com todo o barulho da produção e com toda a legitimidade pela legatriz, não foram necessitados a sucesso de orquestra durante as eleições. ou seja, atos de rua, com infrações, com arquivos de pessoas. Nada disso. E não é só por conta de você ter, nas eleições, um recurso da segurança. No dia anterior, também, quer dizer, há uma manifestação do comando da luta, da medida de unidade democrática da produção, mas não existiu uma manifestação de marcha, do governo, mas não existiu uma manifestação do governo, mas não existiu um recurso da Quando é cada legitimidade dele, a gente não coloca pessoas da rua. Essa, 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 essa sua fonte, mostra que o país não lhe foi um distúrbio, na medida de unidade democrática. Ao contrário, chamou-se às eleições por pouco de vida. Aqui no Brasil, todo mundo chega, nunca a gente fica, aqui no Brasil, no Brasil, será que vai ter eleições em outubro, será que não vai? A primeira coisa que o governo autoritário faz, é colocar em busca o processo eleitoral. O Gonzalo, só uma coisa que eu falo, não sei o que tem para nós sempre, é só falar da prisão do meu consultório, da vítima, da vítima, da vítima, da vítima, da vítima É importante, é importante essa sua abordagem. Como é que você vê essa questão? Porque a oposição à evolução bolivariana aproveita esses episódios justamente para apontar que os bolivarianos venezuelanos estão, na verdade, assassinando a democracia na medida que mandam previa oposicionistas. AOB do Antônio eu não tenho, por isso. E a questão do einstein mal que você disse. A minha mãe, eu sou a democracia do Antônio, durante o ano passado, que eu dou um Dr. O Dr. layer da Vendéria, eu dou uma discorna. E ele faz parte de uma parceria, não é radicalizado a direita. Ou um outro que começou psicóloga violento no passado, uma universação que viu muito violento. E tenta impor, indiretamente, a decredação dos指itos públicos, o quê? E o ano passado, você teve manifestações redundadas em cento e poucas mãos. O que, para um parente, sempre se alegra que morreram cento e poucas pessoas no ano passado, as pessoas deixam de dar a informação que foi encontrada no New York Times. Não é nenhum jornal de um dos estilos. O New York Times mostrava um casaco que 70 e poucos eram partidários do governo e 50 e tantos eram na oposição. Ou seja, colmeu mais gente do governo, partidários eram no governo do que era na oposição. Logo, não existe essa história de que o governo mandou uma taxa e não esqueceu de uma coisa. Foi choque. E quem mais sofreu foram os aliados de Madrid. Mas, quando o Paulo Lopes foi preso por incentivar esses grupos da ordem do Código, diretamente com gente, sem gravações, nem incentivando isso que foi. E foi preso com um criminoso comigo. O Capribe recebeu dinheiro de fundos promovidos para a sua pediatura, para fortalecer a sua, não só a sua pediatura, mas a sua orientação que estava a promover. Qualquer país do mundo, você não pode receber dinheiro de fora do processo eleitoral. E, portanto, está sendo investigado, porque ele precisa de apoio no sul das suas eleições. Você não pode, de fato, não pode receber dinheiro de fora. Ele sabe que o dinheiro é da Colônia. A Colônia é um país quebrado, não vai mandar dinheiro de fora. Qual é o interesse do país do levo europeu, tem na Venezuela? Seguramente aí é um piombo de legalização, de esquentamento de dinheiro americano, para ajudar a comunicar o coração da Venezuela. Isso não é paranoia do dinheiro. É retrovado pelos todos os dirigidores, envolvimento de organizações ligadas ao Departamento de Estado, financiados com dinheiro, agrupamentos no índio do Brasil e no Brasil e no Brasil e no Brasil e no Brasil. Então, o caso desse jeito é radicalmente diferente do Departamento de Estado. O caso desse jeito é radicalmente diferente do Departamento de Estado. Gilberto Maringoni, agradeço muito essa sua entrevista, mas acho que a gente vai ter que agendar uma outra entrevista para cuidarmos de questões internas aqui do Brasil. Eu tenho perguntas aqui dirigidas a você, mas por conta ainda da opção do PSOL, do seu partido, pela candidatura do Bolto. Mas vou deixar de lado isso, em outra ocasião a gente aguarda, vou pedir para a Celeste agendar uma outra entrevista contigo. Pode ser? Claro, Paulo, estou aqui com condições, estou aqui com uma satisfação. O que é o seu problema? Ele já está com quantos anos do ar mesmo? 24 anos, completaremos 24 anos do ar no próximo dia 5 de dezembro. Você não é mais perto do que eu e você. Aí já é uma extrema generosidade da sua parte. Muito obrigado. Gilberto, muito obrigado e acerta com a Celeste aqui a possibilidade de a gente marcar uma nova entrevista para a gente discutir só o processo político brasileiro nesse momento, as perspectivas das eleições, as opções que o PSOL fez para esse processo. Está legal? Está legal. Muito obrigado, Paulo. Um abraço para você. Um abraço. Começamos aqui com o Gilberto Maringoni. Ele é professor de relações internacionais da Universidade Federal do ABC e também dirigente do PSOL. Eu fiz esse convite ao Maringoni em respeito aqui ao nosso ouvinte Vini Alves. Ele é lá de São Paulo, está nos acompanhando e deixou aqui uma pergunta muito apertada aqui para o Maringoni. Como eu estou com o meu tempo esgotado hoje, temos muitas outras entrevistas a fazer, muitas não, mas duas entrevistas a fazer, eu optei, viu Vini, te dou já uma satisfação. Noiva, eu vou guardar aqui a tua pergunta e a gente, proximamente, logo a gente, numa nova entrevista com o Maringoni, a gente aborda essa questão. E agora vamos ao brevíssimo intervalo, voltaremos a seguir. Rádio Bandeirantes AM 1366. Rádio Bandeirantes AM 1366. É o Carlos Luz apresentando Faixa Libre. Você, ouvinte do programa Faixa Libre, pode ajudá-lo a montar aquele nosso trabalho. Além das entidades sindicais, as iniciativas, os conselhos tradicionais, Você ouviu que o Sobrano Rocha Bíblia pode contribuir financeiramente com o nosso pedrão. Basta que apareça e se depose, qualquer que seja o valor, por favor do Banco do Brasil, na sua agência 0183, dígito X, na conta corrente 142426, dígito 2. Esta conta pertence à Associação de Engenheiros da Petrobras, mas os seus recursos são utilizados exclusivamente para as despesas do nosso programa faixamento. O CNPJ da Associação de Engenheiros da Petrobras é o de número 34131870, barra mil ao contrário, dígito 11. A sua contribuição é fundamental para mantermos faixamento. A sua contribuição é fundamental para mantermos faixas do nosso programa. para o Brasil também enfrentar dificuldades dos acessos até o Boca Vida e também depois da renda do Caim, acessa ainda para o gasômetro aqui para a rodoviária tanto ainda muito complicado na ponte Rio-Biterói. No sentido, Biterói tem grandes dificuldades. Chegou novidade na rede multimarketing. Coca-Cola e Santa Maranço é retomável. É muito mais a boa economia. Marcelo Melo de Pará de Valerias, apresentação da AM. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil, Colônia levaram nosso rumo e agora estamos onde nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedindo desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petroral, Espanha com a Repsol, Inglaterra com o VG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leirões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Bandeirantes, Bandeirantes, 1360. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, no nosso programa Faixa Livre. Tem muitas participações aqui dos ouvintes a propósito dessa nossa novidade, a transmissão do nosso programa pela página do Facebook. O Marcelo Cantizano, por exemplo, diz aqui o seguinte. Excelente iniciativa do programa de utilizar a rede social para contemplar seus fiéis ouvintes que nem sempre podem dispor do rádio. Ampliar o seu alcance possibilita o aumento da audiência e, consequentemente, ajuda aos que pensam ousar lutar por uma sociedade melhor. Ao qualificar o debate, seja através das pautas e assuntos tratados com profundidade de forma descomplicada para o público, seja pelas excelentes entrevistas. O Faixa Livre vem cumprindo o seu papel de mídia independente e de credibilidade. Parabéns a toda a equipe. Muito obrigado, Marcelo, pela sua participação. E agora, na ponta da linha, nós vamos conversar com a professora de Economia da USP, Laura Carvalho. Laura Carvalho, bom dia! Bom dia! Muito obrigado por você nos atender. Olha, há muito tempo a gente quer conversar com você aqui no programa. Eu, inclusive, tomo a liberdade, vou logo te dizendo, de vez em quando eu leio os seus artigos que você publica na Folha de São Paulo aqui no nosso espaço editorial. Porque é uma maneira, justamente, de a gente popularizar o assunto da economia e, principalmente, tornar as questões econômicas próximas do nosso público. Aliás, é uma tônica aqui do nosso programa, abordar os nossos problemas econômicos brasileiros. Não somente os econômicos, mas a economia sempre tem um peso muito grande aqui no nosso programa. E é com muito prazer que eu quero conversar com você a respeito do seu livro, Valsa Brasileira, que você lança hoje aqui no Rio, na livraria Travessa, aqui de Botafogo, aqui perto, inclusive, da Rádio Bandeirante. Queria que a gente começasse falando sobre isso. Valsa Brasileira diz respeito ao quê? Então, bom dia a todos. O livro, ele conta um pouco a história de como a gente passou daqueles anos de crescimento econômico, de entrega o baixo, de 2000, sobretudo a partir de 2006 até 2010, que é um capítulo que eu chamo de Passo a Frente, por isso o livro é organizado como uma valsa, um espaço de alto, certo? E aí, como que a gente chegou daí para os anos 2011, 2014, que foram anos de desaceleração da economia, que seria o passo ao arco, para a crise econômica de 2015 a 2016, que perdura até hoje, que é um grande passo atrás, que um pouco reverteu, vem revertendo todos esses ganhos, não só de salário, mas de risco contra a desigualdade salarial, que a gente obteve nos anos 2000. Ou seja, é um balanço dessa trajetória, vamos dizer, de 2006 até o momento atual, não é isso? Isso. Isso. É um balanço que se faz desde a avaliação foi o peso, por exemplo, dos cenários externos, do que aconteceu no resto do mundo, do que aconteceu aqui no Brasil, até erros que deveriam ser ser feridos, coisas que deixaram de ser feitas, coisas que foram feitas e deveriam continuar se feitas, enfim, uma raiva, principalmente crítica, que tenta, ao mesmo tempo, existir conceitos de economia, que seja acessível para um público mais leigo, que hoje em dia vem sendo bombardeado por um pensamento único, que tem o diagnóstico da crise econômica, de que, bom, qualquer tentativa, então, de ser o Estado distribuído, renda para a dada popular, para a casa, e, na verdade, o que a história lá é que não tem... Você já nos falou agora que, a partir de 2006, você considera que houve um passo à frente. Muitos caracterizam esse período aí, que coincide com o segundo mandato do Lula, com um período onde a gente teria experimentado uma espécie de neodesenvolvimentismo. Como é que você vê essa questão? É isso? Você também concorda com essa ideia? Olha, mais ou menos. Na verdade, eu acho que, bom, independente do rótulo, o que eu identifico ali como os três pilares do crescimento econômico desse período, foram justamente a compreensão de que a gente tem um mercado interno muito grande e que restribui renda nesse mercado interno, né, no Brasil, com igualdade altíssima, carência de histórias, etc. Isso promove crescimento, gera maior consumo, maior marginalismo do mercado interno, isso também custa investimentos privados, etc. Mas isso vem de um pilar muito importante de investimentos públicos e infraestrutura. E aí, quando eu falo de infraestrutura, eu quero dizer, não só infraestrutura física, né, como o próprio parque, obras, etc., de infraestrutura, mas também infraestrutura social. Então, o gás e a saúde, o que eu quero muito nesse período, ainda que mantém a situação controlada, a gente vai apontar o seu controle. O problema, e aí, o que acontece em 2014, é que, na verdade, você vai perdendo alguns desses pilares. Você, na verdade, eu comento, é substituir essa política de investimentos públicos na estrutura por uma política de incentivos para setores da saúde, que esse sim é chamado de novo de antigo, muitas vezes, né, que vai dessas generações para a grande empresa, coisas que tentam fazer com que a indústria se vai envolver e, com isso, a gente ganhar a situação dela, o que está dispendo. A partir daí, é o que é o que é o que é o que é da política de funcionamento. Então, estamos de agnóstico também, considerando o cenário internacional da época, e aí, eu acho que, realmente, a gente começa, claro, com a ajuda da crise erotéria, do fim do ciclo positivo, né, dos grandes formas, etc., a gente começa, então, a deteriorar a situação, cada vez, também, em uma possibilidade, para que se venda o diagnóstico errado, que foi o ciclo daquele modelo, da gastão e coisas, etc., e que isso, enfim, seria levado ao colapso fiscal. É, agora, essa questão aí, relativa aos incentivos aos setores da indústria, as desonerações, já coincide mais com o primeiro mandato da Dilma, né? Pois é, por isso que eu falei que, né, o documentismo é uma boa palavra, porque muitas vezes essa é a palavra atribuída ao governo Dilma, justamente a essa política. A tal da nova matriz. A tal da nova matriz que eu chamo do livro, na verdade, de agenda Fiesco, porque, como vou mostrando, todas as propostas que a Fiesco fez isso na verdade, uma provocação da política ou não, que foram atendidas, né? É, ironicamente, a Fiesco depois apoia os estudos estudantes. Você tem total razão, me parece. Aqui era uma pressão clara de setores que estão principalmente alojados ali na indústria paulista. Agora, no período anterior, que é considerado o período mais exitoso dos governos do PT, onde, justamente, você chamou a atenção de uma maior ênfase e importância ao mercado interno, a distribuição de renda, o investimento público em infraestrutura, como é que você avalia esse período? Porque, para muitos, o caminho de superação dos nossos problemas, de alguma maneira, está em torno, justamente, das variantes de política possíveis dentro desse contexto. Um contexto onde a gente olhe mais para os condicionantes do crescimento do seu ponto de vista interno. Entretanto, esse período manteve uma característica da economia brasileira que se inaugurou nos anos 90, que é a liberalização financeira plena do país. Como é que você vê essa questão como, na verdade, um grande empecil estrutural, hoje, no Brasil, para nós virmos a ter, de fato, um projeto de país que nos garanta industrialização, nacionalização da produção, fortalecimento do Estado e, principalmente, controle do nosso sistema financeiro, através de instituições nacionais. Porque, a rigor, o desenvolvimentismo é isso. Na verdade, chamar qualquer outra experiência de desenvolvimentismo sem atender a esses requisitos me parece, de alguma maneira, uma forçação de barra. E aí é necessário que a gente faça um balanço não somente desse período aí do lulismo, mas até mesmo da chamada experiência desenvolvimentista latino-americana dos anos 50, 60 e mesmo 70 aqui no Brasil. Como é que você vê essa questão da convivência ou de se perseguir um projeto desenvolvimentista, mas convivendo com essa situação que se abriu na economia brasileira nos anos 90, da liberalização financeira? Você acha possível? Olha, eu acho que alguns dos inícios para aquele processo que a gente viveu entre 2006 e 2010, nessa continuidade daquele processo, são justamente ligados ao peso da globalização da cultura, como são impactos no Brasil. Por exemplo, naquele período, a gente fez alguma instituição de renda que ficou pela base da turma. Então, além dos programas universitários, o salário, o salário mínimo, o salário internacional também, e os trabalhadores mais pobres, os trabalhadores mais pobres, os trabalhadores mais pobres, os trabalhadores mais pobres no meio da distribuição de renda, os trabalhadores médicos, a economia. Isso, enfim, é muito importante, o salário gerou, por outro lado, você não fez, só a gente distribui renda do topo da distribuição. Então, no meio dessa pirâmide ou o trabalho, na prática, o 1% mais pobres do Brasil, manteve a exploração na renda nacional durante todo esse período, o que impediu que esse processo de distribuição fosse mais grande e continuasse com essa economia. Então, é uma das coisas que se exigiriam, é uma reforma do gutário, é uma desigualdade, coisas que estão aí na mesa de debate. Além disso, a própria entrada do capital financeiro do país, que foi muito marcado nesse período, muito capital externo, sobre o especulativo, entrando no Brasil, na prática, se criou uma reforma indívida, em que o Banco Central tinha que manter taxas de juros elevadas para sair de capital, mesmo no tempo, e reduzir sua taxa de juros muito rapidamente, como acabou fazendo em 2011. Então, esse capital foge, o que gera a ordem de juros, que a gente está vivendo por semana, e isso tem parte de uma implantação. Então, na prática, o processo, aquele processo só conseguiu ser feito com implantação de controle, porque se utilizou a partir de juros para sair de lhes, para fazer o plano de estacar. Ou seja, de fato, todo exemplo, criando um problema, quanto mais barato o solo, mais barato as informações, prejudica a indústria, a indústria nacional. Então, na prática, esses problemas, dois exemplos, de formas pelas quais o capital financeiro, que é o Brasil, ele prejudica e tira autonomia, a indústria dos governos, para realizar a política econômica, que melhor atende os objetivos da sociedade. Então, acho que sim, é um problema, independente de como fechar, não é, acho que sem dúvida, um processo de tratamento econômico como aquele, só poderia durar ao longo do tempo, se tivéssemos, por exemplo, controles desses capitais circulativos, coisa que a gente já, até o próprio FMI, considera razoável, que venha variante, que a experiência de liberalização financeira tem levado a muita vulnerabilidade, estabilidade dos famílios pobres, e isso, enfim, acho que poderia ser um caminho, por exemplo, para que a gente faça recompensas de justiça, de justiça, sem gerar a situação, e ao mesmo tempo, sem ter que estar em uma situação de bem incrível, tão alto quanto agora. É, seria a possibilidade de termos, na verdade, autonomia para a política monetária e fiscal, principalmente. Exato. Agora, há uma grande dificuldade, eu converso aqui com muitos economistas, há uma grande dificuldade hoje de admitirmos a necessidade de enfrentar esse problema, talvez pela complexidade da nossa economia, pela nossa situação muito subalterna hoje ao próprio capital financeiro, para o financiamento do nosso balanço de pagamentos. Você vê como possível uma mudança dessa natureza? porque me parece que essa é a questão de fundo das reformas estruturais dos anos 90, e que na prática nos impede, a rigor, de virmos a ter uma política efetivamente de desenvolvimento e de acordo com as nossas necessidades. como é que você vê esse desafio? É possível desmontar esse processo que foi criado e dar plena liberalização, praticamente? Olha, isso tem muitos países que fazem diversos tipos de contornos. Na verdade, o próprio Brasil, quando em um certo momento ali, até o ex-ministro de Guilherme, ele chamou de guerra mundial, quando havia um exager de capitales populatinos por aqui, estabeleceu, por exemplo, um imposto sobre a toda a questão de você, de certas operações que eram feitas, que estavam contribuindo para apreciar muito o real, de forma sucessiva, que poderia depois gerar um problema lá na frente. Mas não foi muito tímida essa mudança? Olha, poderíamos imaginar diversas e outras. O fato é que isso mostra que é possível. Eu acho que se foi feito ali um controle, poderia ter sido feito um controle simétrico, que foi feito também na saída do dinheiro aqui, porque esse é o problema, que controlou a entrada, mas não controlou a saída. Então, claro, os períodos de volância são até períodos que é mais fácil de fazer isso, porque o capital quer entrar, mas difícil de fazer isso no momento que todo mundo quer saber, que implementar uma barreira de saída gera mais impacto, mais tônico. É, mas, óbvio, isso é o mais que é possível. Há outros países, para mim, porque é um dos países que está sofrendo essa mudança aí, nos mercados internacionais, que mais uma vez estão gerando choques aqui na Argentina, aqui, na Sul, aqui, em todos os países emergentes, praticamente. Então, eu acho que aqui já tem um lado, que é que a gente tem que fazer esse debate justamente para criar as habilidades políticas, para fazer transformações mais profundas. Então, dentro do que eu acho que é o meu papel do economista, é justamente para ver, do ponto de vista técnico, o que que seriam as soluções, o que que é essa de nós, um pouco de forma independente da política, mas no sentido de ter esse processo que deveria ser feito aí, e, finalmente, a realidade política do futuro será ver, né? Laura, eu já te agradeço essa entrevista, já recomendo que mais detalhes sobre essa sua visão aí de balanços da marcha da economia brasileira nos últimos tempos fica para a leitura do Valsa Brasileira, e que hoje terá o seu lançamento, a partir das 19 horas, não é isso? Na Livraria da Travessa, aqui na Voluntários da Pátria. E, por fim, faço apenas uma pergunta aqui que me chegou às mãos do Vini Alves, um ouvinte lá de São Paulo, está nos acompanhando? Aliás, você está em São Paulo também, não é? Ou está aqui no Rio? Não ainda. É, você ainda vai viajar para cá, né? Mas eu te pergunto o seguinte, você está como economista mais próximo de Keynes, de Marx ou do Camaleão Cingones? Olha, certamente não deve ter ação, mas entre as outras duas, eu vou ficar com Keynes, eu prefiro o Calek, e ele mesmo colocado entre Marx e Keynes. Eu acho que esses dois econômicos são muito úteis para a compreensão dos fenógenos econômicos até hoje. Aliás, o Calek era um marxista, não é? Mas que pensava também no chamado curto prazo, não é? Pois é. Laura, muito obrigado pela gentileza dessa entrevista. Espero conversar mais com você em outras oportunidades. Enquanto isso, de vez em quando, eu vou tomar a liberdade aqui de ler os seus artigos, viu? Ótimo! Legal! Muito obrigada! Um bom dia para você, uma boa viagem aqui para o Rio, e um ótimo lançamento logo mais. Muito obrigada! Começamos aqui com a economista Laura Carvalho, professora da Faculdade de Economia da USP, e estará lançando hoje o seu livro Válsia Brasileira, a partir das 19h, aqui na Rua Voluntário da Pátria, número 97, na Livraria da Travessa. E essa entrevista é importante porque a Laura Carvalho é uma das economistas que vem assessorando aí a campanha do Guilherme Voulos, e certamente a gente vai conversar outras vezes com ela, justamente a respeito aí das visões dos chamados pré-candidatos, em particular do Voulos. Olha, muitas participações aqui a respeito da nossa live, como diz aqui a Natália. O Marcos Andrade, a transmissão é ouvida pelo Facebook. O Marcos Andrade diz, muito bom, parabéns, Paulo Passarim e equipe. Cecília Matos, de Setúbal, diz o seguinte, adorei ver o Faixa Livre no Facebook. O Maurício Sérgio também, mesma coisa. O André Teixeira, o Alfredo Melner. Ele diz, ótimo, acompanha o programa através da internet. Eu estou vendo pelo celular. Manda um abração aqui para mim e para a equipe. Muito obrigado, Alfredo. Carlos Alberto, da Tijuca. O Maurício, de São João do Meriti. E a Nasa Franco. Valeu, muito bom, ela diz. Olha, isso aí. Muito obrigado, ouvintes, pelo apoio do nosso programa. Agora vamos a um novo intervalo. Já, já a gente volta. Cobertura. Precisão. Jornalismo com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando Faixa Livre. Um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi feito e nem fez concurso público. Quem passa no concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras dado em favor de interesses políticos partidários. Valorizar o servidor compulsário efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos dos cidadãos. Movimento Nacional em Defesa do Brasil ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? O que é o Requião? O que o senador está fazendo sobre esse assunto? Maurício, me perdoe, eu não vi que eu não pergunto ao Requião. Vou guardá-lo, porque a gente certamente volta a conversar com o senador e eu posso contemplar a tua pergunta. O Newton, por sua vez, agradece a entrevista com o Requião. Ele sempre dá uma aula, diz aqui o nosso ouvinte de Vista Alegre, nos dá bom dia também. Bom dia, Newton. O Newton foi um dos nossos ouvintes que sugeriu a entrevista aqui com o Requião. E o Camilo Mendes, da Cidade Nova, diz o seguinte, com todo respeito, mas não dá para acreditar no PMDB. Este partido representa a extrema direita e tudo de reunir da política. Não se pode confiar na aliança que eles fazem. Bem, e na conta da linha eu vou conversar agora com o professor Paulo Sérgio Pinto Mendes, professor lá de Casamento de Abreu e nosso ouvinte assíduo, fiel. Paulo Sérgio, bom dia. Bom dia, Paulo. E bom dia, produção e ouvinte. Muito obrigado por você nos atender. E hoje vamos conversar contigo não como ouvinte, mas como professor em luta. Conta aí o que está acontecendo em Casamento de Abreu, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio Pinto Mendes, 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 Paulo Sérgio P e o processo de precarização das quais trabalhadoras. Eu tenho percorrido, nessas duas semanas, em função da nossa mobilização, eu corri na escola municipal, na unidade escolar, em que foi para o seu empresto. Há trabalhado em suas pequenas partes, no clandinho, há dois pequenos grupos, um atletismo para pegar os adultos, um atletismo que insere essa aposentadoria, essa premia, etc. E nós tivemos uma participação muito boa na semana passada, na quarta-feira. Para você ter uma ideia, o trabalhador é o processo de teatro, e eu vou aproximadamente uns 50. Só a rede municipal, não é, Paulo Sérgio? Não. Você está se referindo exclusivamente à rede municipal, não é? É, a rede municipal. Não tem nada a ver com as escolas estaduais, com a rede estadual. Não. Perfeito. Os trabalhadores da rede municipal, na educação, foram aproximadamente uns 150, e, baseada a manifestação, aproximadamente 150, e, de 150, o terceiro. O Paulo, eu estou te ouvindo mal. Você está conversando conosco através de celular? Seria legal você... Você está parado? Eu estou parado. É, não, porque está picotando muito. Estamos comprando algum telefone fixo que a gente possa... Eu tenho algum telefone fixo. Ah, então eu vou pedir para... Será que a Celeste tem o número? Eu vou passar. Então, por gentileza, paz, e a gente conversa com o telefone fixo. Enquanto isso, eu vou lendo com as participações aqui dos ouvintes. Está legal? A Celeste já está em contato aí com o Paulo. Enquanto isso, eu leio aqui alguns recados. Olha, o sepultamento do vice-prefeito Fernando Macdonaldi, nosso ex-colaborador aqui no programa, será por hoje, às 15h, aqui no cemitério São João Batista. Toda a nossa solidariedade aí, a família, os amigos do Macdonaldi. E o CIDPER continua a realizar a sua campanha de sindicalização. Hoje, a campanha ainda será lá no Edizem, na Rua Henrique Valadá, perto da Praça Cruz Vermelha. De amanhã, quarta-feira, dia 23 até a sexta, dia 25, a campanha vai se dar lá no Edize, que é o edifício sede da Petrobras, lá na Avenida Chile. E hoje, também, a ADUF, a Associação do Docente da UF, promove o lançamento do livro Atitudes de Rebeldia, elaborado pelo Grupo de Trabalho de História do Movimento Docente. O livro resgata 40 anos de existência da ADUF e os 50 anos do AI-5. O lançamento será lá na UF, de Rio das Ostras, às 16h. A Associação de Docentes da UERJ, por sua vez, realiza hoje, às 14h, uma Assembleia Geral do Corpo Docente para uma análise das condições de trabalho lá da Universidade. na Universidade 71, no sétimo andar do Bloco F, no campus da Universidade, aqui no Maracanã. Avenida Maracanã, número 524. Bem, e agora eu volto a conversar aqui com o professor Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, você me ouve? Está ótimo. Ah, está ótimo. Está muito melhor aqui conversarmos pelo telefone fixo. Mas então, você falava que a participação foi muito grande. De 800 e poucos professores, 150 estavam na aula. na aula de aula. Agora, com 150 servidores, né? Ah, profissionais de ensino, no geral, né? Ah, profissionais de ensino, né? Então, amanhã, com uma concentração na Secretaria de Educação, uma vez que vai haver uma reunião a Secretaria de Educação, um representante de cada um desses segmentos, mais um representante do século. Sim. Casimiro de Abreu. Aí, vocês vão reforçar com a paralisação. Agora, deixa eu te perguntar. Você falou que as condições aí das escolas são péssimas, condições físicas. A situação funcional dos trabalhadores também é péssima. Você chegou a mencionar que há trabalhadores ganhando menos que um salário mínimo, que é, inclusive, ilegal. Agora, Casimiro de Abreu não se beneficiou aí, nos anos anteriores, desses royalties do petróleo? Sim, é verdade, né? Eu, inclusive, aqui, rapidamente, por escrever o número, nós tivemos um fundo, olha, de 2012, de 6,5 bilhões. Houve uma queda, é verdade, mas já há uma recuperação. Hoje, por exemplo, já nesse período agora, houve uma crescitação de 5,3 bilhões, né? Houve um crescimento, houve uma queda, uma distribuição do barilho de petróleo, do aumento. Houve um crescimento da arrecadação de 1,5 bilhões. Agora, né? De 1,5 bilhões. É, agora sim. Eu estou com o tempo aqui de baixo. Mas, eu digo, nesse passado, não foi possível o prefeito investir e melhorar a situação da educação? É, agora que eu vou dizer que, ali, isso vai ocorrendo o tempo inteiro. Ou seja, apesar da arrecadação alta, historicamente, os servidores da educação e os servidores do público, como um todo, historicamente, tem que falar de muito baixo. E, por exemplo, as categorias não recebem aumentos há 3 anos, aproximadamente, em média, há 3 anos, controlados, como eu falei, funcionários que recebem abaixo. Não, não. Atraso no pagamento não houve, não, né? Não, não. Houve pequenos atrasos em momentos de crise, de queda, do valor dos royalties. Não houve. Nada parecido. Houve uma semana e tal. Nada parecido com a crise do Estado, não? Não, não. Não houve esse problema. Não houve esse problema. Tem, agora, com salários baixivos. O que está acontecendo, Paulo, ele está dizendo o seguinte. Além do... E, eu tenho observado isso nas decisões do povo, das unidades escolares... Além do desemprego máximo no Brasil, mas... Aí a precarização está tomando conta... Os parceiros que estão empregados estão trabalhando precariamente. Eu converso com as pessoas e, por exemplo, eu converso com o cozinheiro, que tem o seguinte, por exemplo, são doentes do trabalho e, por respeito, são despedidas. É isso mesmo. Então, é um processo de precarização. Agora, uma coisa que eu quero... Eu acho que é muito importante falar em relação a... com a paralisação do Estado do Rio de Janeiro, tem uma passagem do homem de Pacaelo, por exemplo, os públicos, as delicatias, e por diante, e que é muito clandinho, que liderando as áreas centrais, sindicais, partidos e justificados, é muito comum ouvir deles que há uma queda desse processo de luta da classe trabalhadora. Não, isso não... Eu percebo nítidamente isso. Isso não está acontecendo. Mas, pelo contrário, a classe trabalhadora brasileira estava numa discussão muito grande de luta, muito grande. Você vê o seguinte. Aqui em Casa do Rio não há uma tradição de luta, de mobilização, de paralisações. Isso está sendo feito. E, realmente, nós vamos ter um todo de participantes. Uma coisa é certa, que as unidades escolas vão parar todas novamente. Todas. E, mas, você que está falando, eu acho que soube de... que teve todos nesta... nesta manifestação de amanhã. É claro que as pessoas estão com medo, mas as pessoas estão... vamos dizer assim, indo com medo mesmo, ultrapassando esses efeitos todos que cada uma dessas pessoas, no fundo da precarização do trabalho do Brasil sofre. Mas, em que essas pessoas estão se mobilizando, que essas pessoas não querem a luta, isso é um grande engano por centrais sindicais e sindicatos de partidos. O povo brasileiro, o trabalhador brasileiro, sim, está preparado para a luta. Não, isso ficou muito claro, inclusive, naquela convocação que as próprias centrais, movimentos sociais, partidos fizeram para aquele processo, aquele evento do Ocupa Brasília. Se não me engano, foi em maio, não é isso? Do ano passado, onde a resposta foi muito boa. Mas, aí, me parece que as direções e as centrais ficaram meio assustadas ou preferiram usar aquela pressão para tentar a negociação dos bastidores. que, aliás, tudo errado, né? Então, fica a lição. Eu te agradeço muito, Paulo Sérgio, essas informações. Vocês estão fazendo um movimento semelhante ao que já está em curso em Niterói e Caxias, onde, inclusive, os professores municipais encontram-se em greve. E nós esperamos que essa pressão resulte, fundamentalmente, em melhorias para a educação e, particularmente, para os trabalhadores da educação de casamento de abel. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Nora. A gente volta a conversar porque vamos querer saber o resultado dessa pressão, evidentemente. Ao vivo, nós podemos até conversar amanhã. Ao vivo? Vamos ver aí, vamos ver como é que fica. Eu vou combinar aqui com a Celeste, tá legal? Tá ok. Um forte abraço para você. Um abraço e obrigado. Obrigado. Começamos aqui com Paulo Sérgio Cripto Mendes, professor lá da rede de Casimiro de Abreu, da rede municipal de Casimiro de Abreu. E vamos encerrando o nosso programa. Eu agradeço a audiência que vocês nos deram e, principalmente, os elogios aí por essa novidade que foi a transmissão do nosso programa aqui pela nossa página do Facebook. E amanhã a gente se reencontra aqui mesmo na Rádio Bandeirantes AM 1360, a partir das 18 horas da manhã, em mais uma edição do nosso programa Pachamilho. Até lá.